Eu acho essencial que você saiba sobre isso, tá? Eu tenho aqui uma introdução, eu tenho aqui o meu D1, eu tenho aqui o meu D2, eu tenho aqui o meu D3, eu tenho aqui a minha conclusão. Você sabe, a gente tem cinco parágrafos, o exemplo que eu quero dar tem cinco. Então aqui eu tenho introdução, eu tenho D1, eu tenho D2, eu tenho D3 e eu tenho conclusão. O que você quer dizer aqui, Bernardo? Então, primeiro, falei para vocês que eu tenho aqui uma contextualização que é muito importante para a minha redação. E eu queria te dizer, aqui na minha conclusão, e eu vou te mostrar um exemplo, você pode retomar essa contextualização. Isso é legal pra caramba. Isso torna o texto circular, como eu falei para você aqui, é importante. Eu posso também, como a gente já falou, na verdade aqui, no caso, eu devo pegar aqui na retomada da minha tese e, obviamente, retomar a minha tese. Isso torna o meu texto circular. Mas tem mais coisa que eu posso fazer aí. Existe uma ideia muito importante na redação do vestibular, que é um recurso coesivo e que enriquece a tua redação. Que é o que a gente chama de gancho. Gancho semântico. O que é esse gancho? Meu filho, você chegou no final do parágrafo aqui. Sabe quando você está vendo uma série? Jéssica, você gosta de How to Get Away with Murder. Você já viu? Já. É maneiro, né? É uma maneira. Quando acaba, não dá... Não, na verdade, quando acaba, não. Quando começa o outro episódio, ele não fala assim, Previously on How to Get Away with Murder. Não fala isso. No outro episódio, no episódio anterior, não fala isso. Isso é um gancho. Sabia? Isso é um gancho. Quando você vai no outro parágrafo e traz cenas do capítulo anterior, cenas do parágrafo anterior, você está criando um gancho que também trabalha, de certa forma, a minha circularidade. Isso é legal. Isso é legal para um texto. Isso trabalha a coesão. Então, a gente tem aqui um gancho. Eu posso também, de repente, pegar aqui um gancho, um parágrafo anterior. O que eu não posso é fazer esse gancho aqui, tá? Evita com a introdução. Mas entre os parágrafos de desenvolvimento, é muito rica essa ideia de gancho. E eu vou te mostrar como fazer. Agora você vai ver todas as funções comigo em um texto. Tá? Lembrando, alguns pontos importantes. Primeiro, primeiríssimo, primeiríssimo ponto. Obviamente, não sei se você sabe, a gente está usando essas aulas aqui justamente para gerar dúvidas. Tá? Justamente para você entrar no seu Twitter. Ah, não tem o Twitter. Faz um user. Faz igual a Jéssica. Jéssica, lindinha, um, dois, três. Jéssica parece aquela menina super poderosa. Lindinha, né? Falou toda assim, é, não sei o que é, fofinha. Jéssica, lindinha, um, dois, três. Igual a Débora, nossa monitora, que disse que ela era Débora Feiticeira, um, dois, três. Quando ela era, na época do MSN dela. Do bate-papo-all. Né? Bons tempos de bate-papo-all. Faz um user aí bonitinho. Tá no Twitter. Bota uma foto legal e tal. Manda a sua dúvida com a hashtag 12horasnerds. E o coraçãozinho para a Jéssica depois. Manda a sua dúvida. A gente vai responder durante todas essas próximas semanas. Já falei para você que o nosso objetivo é responder e tirar todas as dúvidas de todos os alunos do Brasil. Os fadões do Enem estão aqui para isso. Justamente para acabar com as dúvidas. Para acabar com tudo. E a gente vai ter na véspera da prova, no dia 4, as nossas 12horasnerds. A gente fica durante 12horas aqui no Descomplica, tirando dúvidas, falando sobre conteúdo, fazendo relaxamento, discutindo atualidades. A gente vai acertar muita coisa da prova. Fica de olho, tá? Porque a gente está aqui para isso. Justamente para te divertir e te informar para a prova do Enem no dia seguinte. Então, entra no evento no Facebook, confirma a sua ida. Se você confirmar a sua presença, você vai estar concorrendo a uma blusa autografada pelos nossos fadões do Enem. Tenho certeza de que você vai adorar essa blusa. Eu adoraria ter. Então, adore por mim. Adore por mim. Concorra aí a essa blusa legal. Tá? Beleza? Vamos ler um texto? Eu prometo que eu vou ler bem devagarzinho, tá? Ele está no nosso blog. Descomplica.com.br Barra blog. O tema é alimentação irregular e obesidade no Brasil. Lembrando, a gente falou isso mais cedo, né? Vou até escrever aqui para você não esquecer nunca na sua vida. Se eu estou falando de alimentação irregular e obesidade... Nossa, por que você escreveu isso tudo? Quem viu a aula mais cedo vai entender. A ideia é justamente te mostrar que o tema, ele não fala só de alimentação irregular. Ele fala também de obesidade. E principalmente no contexto brasileiro. Isso significa que você não pode deixar de falar sobre essas duas coisas nesse contexto. Ah, não esquece. Título. Solidificação urgente. Caraca, o que é isso? Você vai ver. O título, a gente costuma dizer aqui no Descomplica, que ele é uma síntese sugestiva. Ou seja, ele sintetiza, ele resume e sugere uma informação. Resume o conteúdo do texto, sugere uma informação. E essa informação, ela é decifrada durante a minha redação. Vai ficar claro. Solidificação urgente. Introdução. Eu acredito que podemos mudar o mundo através da alimentação. Entre aspas, tá? A frase é de Bela Gil, chefe e nutricionista, fundamentando a escolha de sua dieta em meio a tanto desequilíbrio nutricional. De fato, a sociedade atual, acelerada e sintética, está recheada de problemas relacionados à má alimentação e principalmente ao peso excessivo. Ponto. Terminei minha contextualização. Agora vem a tese. No mesmo parágrafo. Nesse sentido, em um contexto em que o tempo engole o homem, tá aí o meu primeiro ponto, a preferência por uma alimentação irregular parece até aceitável, mas não inteligente, uma vez que a obesidade, neste cenário, surge como um dos menores efeitos. Segundo ponto. Isso significa que durante o meu texto eu vou tratar essas duas informações. Primeiro parágrafo de desenvolvimento. Em primeiro lugar, é importante analisar o sucesso de uma refeição nada benéfica. Tópico frasal. Vítima da aceleração no mundo moderno, a alimentação tem se resumido a produtos industrializados e aos famosos fast foods, não tão saudáveis e pouquíssimo nutritivos. Adaptando a ideia de modernidade líquida de Sigmund Bauman, parece que hoje o prazer imediato e o pouco cuidado com o futuro tem sido prioridade na vida do indivíduo brasileiro, que em todo o tempo prefere o mais rápido e, de certa forma, mais saboroso e deixa de lado o que pode, de fato, alimentá-lo. Fundamentei o meu tópico frasal, que fala do sucesso de uma refeição nada benéfica. Primeira parte. Segunda parte. Olha o finalzinho desse parágrafo. Diante deste fator, surgem diversas consequências que evidenciam ainda mais as características do mundo atual. Lembra lá da minha tese que eu falei que ia falar de obesidade? Das consequências? Isso aqui é um gancho. Eu estou dizendo que no próximo parágrafo eu vou falar dessas consequências e uma delas é a obesidade. Outro parágrafo. Dentre esses efeitos, o que parece se destacar mais é a obesidade. Dentre esses efeitos, que efeitos? Os que eu acabei de mostrar no parágrafo anterior. O que parece se destacar mais é a obesidade. Sabe-se, porém, que esse excesso é apenas o início de uma variedade de problemas que, em conjunto, podem prejudicar ainda mais o indivíduo. Eu falei lá na minha introdução que a obesidade era o menor dos problemas, né? É isso que eu vou fundamentar aqui agora. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de pessoas acima do peso no Brasil já é maior do que a metade da população, atingindo 52% em 2015. O mais preocupante, entretanto, são os frutos desse problema. Além de desequilíbrios psicológicos, como a bulimia, o sobrepeso abre caminho para a hipertensão, a diabetes e muitas outras consequências físicas que podem trazer resultados trágicos. Percebe-se, então, certa urgência na adoção de medidas que trabalhem esses problemas e seus efeitos. Peraí, peraí, peraí. Lá no meu título eu falei de quê? Solidificação urgente. E eu estou dizendo que o problema é urgente. Hum, as coisas começaram a se conectar aí. Conclusão. Torna-se evidente, portanto, olha o coletivo, a existência de uma refeição nada regular e uma necessidade de se tratar tal dificuldade, de modo que as suas sequelas sejam cada vez menores. Retomada da tese. Em um contexto de reeducação alimentar, a escola tem um papel fundamental. Olha aí. Quem? Com palestras de nutricionistas e até aulas de gastronomia. Como? A fim de começar a tratar o problema desde a base com conscientização. O quê e quando? A família e a mídia também podem trabalhar a valorização da comida saudável por meio de conversas, debates e campanhas. Só assim, tratando causas e minimizando efeitos, Olha aí agora. Será possível enxergar a alimentação de fato como ingrediente nas transformações? Olha lá a minha introdução sendo retomada. A frase da Bela Gil, de que a liquidez atual precisa. Lembra que eu falei lá no primeiro parágrafo de desenvolvimento que existe hoje uma ideia de modernidade líquida? De Zygmunt Bauman, que é um grande estudioso dessa ideia da liquidez, de as coisas que escorrem pelas mãos, elas duram muito pouco. Isso faz com que a gente se alimente mal? Eu tenho que tratar essa liquidez. Certo? Então, transformações de que a liquidez atual precisa. E se eu tenho que tratar, como eu disse no texto, de forma urgente, Como que você pode, de alguma forma, acabar com essa liquidez urgentemente? Solidificando. Por isso, meu título é Solidificação Urgente. Faz sentido? O título só ficou claro no fim do texto. Para que serve isso, Bernardo? Para você dar uma de esperto para cima do corretor? Não. Isso serve justamente para você segurar esse corretor até o fim. O objetivo da sua redação de vestibular é segurar o corretor até o fim. Então, se você tem capacidade, de certa forma, não que você não tenha, você tem se você treinar. Se você tem capacidade de criar um bom título, você pode pegar esse título e retomá-lo lá na minha conclusão. Você pode fazer isso. Você pode criar essa ideia de circularidade no texto. Percebe? Eu contextualizei e retomei na minha conclusão. Eu apresentei a tese e retomei na minha conclusão. Eu botei um título e retomei na minha conclusão. E no meu texto, eu recheei essa redação de argumentos e embaseiei esses argumentos. Ficou claro? Ou não? Acho que sim, né? Lembrando, o que isso tem de importante para o meu texto? Só para a gente fechar. Isso tem de importante para o meu texto? Para a competência A1 de modalidade escrita? Se o meu texto é bem organizado, se o meu texto é bem pensado, é bem planejado, eu vou ter muito mais tempo para perceber os meus erros e evitá-los. Certo? Se eu já tenho isso tudo na minha cabeça, vai ser mais fácil prestar atenção nos erros. Beleza? Segundo, competência A2, tema e tipo de texto. Se eu tenho um texto bem organizado, dá para entender qual é o tema que eu estou tratando. Aqui embaixo eu retomo isso ainda. Durante o texto eu deixo isso bem claro. Dá para ver qual é o tipo de texto, já que eu estou seguindo todas essas regras. Tá? Interdisciplinaridade, que também é muito tratada na redação do Enem, existe ali. Eu falei de obesidade, eu falei de bulimia, eu estou falando de medicina também. Eu usei outras áreas do conhecimento, eu usei uma frase cultural, uma frase da Bela Gil, que é chefe, que é nutricionista. Eu usei o Bauman, usei sociologia no meu texto. Estou bem, no segundo, no segundo competência. Terceira competência, coerência textual. Argumentação, tá ok? Tá muito bem fundamentada. E tá original. Original como? Usei um argumento de autoridade, o Zygmunt Bauman. Fiz ganchos entre os parágrafos. Isso é original, isso é autoral. Criei um título muito interessante, que é revelado só na minha conclusão. Isso é original. Estou com um texto bem autoral. Quarto, coesão. Cara, todas essas setas aqui trabalham coesão. Todas essas setas trabalham coesão. E ainda eu tenho as retomadas entre os parágrafos, eu tenho conectivos no início de cada parágrafo, eu tenho conectivo conclusivo, eu tenho conectivo aqui no início do desenvolvimento, em primeiro lugar. Não tenho repetições na redação. Não deixo muito bom coesivamente. E por último, propostas de intervenção. As minhas propostas falam quem? Tá fazendo? Sim. Como? Sim. Quando? Sim. E o quê? Também. Quatro perguntas muito bem respondidas, muito bem desenvolvidas, que têm relação com o tema e principalmente que resolvem cada um dos problemas apresentados durante o texto. Se eu falei da sociedade líquida aqui, eu tenho que resolver essa nossa pressa e resolver. Se eu falei aqui da questão da obesidade, de todos os problemas que vêm dela, eu vou tratar isso aqui e eu tratei. É um texto redondo, é um texto nota mil. Tá? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, você já sabe, né? Já te ensinei qual é o caminho das pedras. Você vai pegar a hashtag 12horasnerds, você vai entrar no Twitter, vai fazer um user para você, não tem ainda, faz lá, se tem melhor ainda, entra no Twitter, escreve a sua dúvida e coloca ao lado hashtag 12hnerds. Não esquece do coraçãozinho para a Jéssica, é sempre importante, né? Inclusive ali no Facebook, manda os coraçõezinhos para ela, ela merece esses coraçõezinhos. Entra, manda a sua dúvida, o nosso objetivo aqui é responder. A gente vai estar de plantão respondendo todas essas dúvidas nas próximas semanas até a prova do Enem. Fica tranquilo que você vai ter todas as suas dúvidas de certa forma resolvidas aqui. A gente vai resolver como a gente puder e como a gente não puder. Fica tranquilo. E, é claro, pega o evento das 12hnerds, confirma a presença nesse evento, você precisa ir, nossa aula de véspera de Enem, muito divertida, a gente vai ter participações especiais, vai ser muito maneiro. Então, confirma a sua presença na aulinha, que vai ser bem legal, bem legal. E se você confirmar a presença no evento, você vai estar concorrendo a uma camisa do Descomplica, toda autografada. É muito maneiro, tá? Acho que a gente nunca fez isso aqui no Descomplica. Que bom, porque aí você vai ser o primeiro, vai ter a sua camisa, vai poder tirar a foto, vai poder fazer a prova com a camisa autografada. Sei que vai te dar bastante sorte, sei que você vai gostar muito, tá? Então, confirma a presença no evento, manda suas dúvidas para a nossa hashtag, que também está aqui, né, Jéssica? Olha aqui do meu lado aqui. Manda suas dúvidas para a nossa hashtag, não esquece aqui, não, aqui desse lado, não esquece do coraçãozinho da Jéssica, que é muito bonitinho, muito importante. Não esquece de colocar esse coraçãozinho, que é uma fofura nossa aqui, a gente decidiu aqui na Urdal. Então, coloca esse coraçãozinho, tira a sua dúvida. Nós queremos os fadões do Enem, até as 12 Horas Nerds, acabar com todas as dúvidas de todos os alunos do Brasil inteiro. Então, a gente está aqui para isso. Tá bem? Conte com a gente, fique atento aí às outras lives que a gente vai fazer, elas são muito importantes para a revisão dos temas e para que você tenha dúvidas. Então, fique de olho nessas lives aí. Tá bom? Muitíssimo obrigado pela sua presença. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Ficou dúvida? É para ter dúvida. Justamente para você usar a nossa hashtag. Tá bom? Um beijo, ótima noite para você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.